salve salve galera beleza pessoal tô a bordo mais uma vez do golzinho de quase 135.000 km rodado com câmbio i-motion e tem algum pessoal que tem feito perguntas aí nos comentários sobre a questão do câmbio se esse carro realmente vale a pena mexer nesse câmbio ou não bom pessoal eu vou falar uma coisa para vocês o preço se você estragar um câmbio desse não fizer manutenção tudo certinho o preço para você arrumar um câmbio desse gira em torno de 6 a 7 mil reais tá se você não fizer manutenção nele certinho não verificar nível de óleo não ficar cuidando as pastilhas tudo mais tem vários detalhes dele bem técnico pessoal que eu também não sei muito bem mas ele tem uma manutenção que você deve sempre tá fazendo se você não fizer nisso ele pode começar a super aquecer e ele pode travar tá bom você pode ficar sem câmbio tudo mais o carro ele vai ficar ele vai travar e se isso acontecer você você tem que trocar o câmbio inteiro esse câmbio inteiro custa em torno seis a sete mil reais tá bom esse é o preço de um câmbio o que muita gente faz pessoal tem gente que compra esses gols porque esse gol essa versão é a mais completa pessoal tem tudo que é acessório tudo mais para época de 2013 né então o que acontece muita gente não gosta desse câmbio que eles faz ele compra um câmbio manual e manda substituir qual o valor para substituir um câmbio desse para um câmbio manual aproximadamente dois mil reais pessoal então o que que vale a pena você ter um câmbio a emotion que pode dar problema que se der problema você pode ter que gastar de seis a sete mil reais ou gastar um pouquinho menos você trocar o ficar livre desse 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 fantasma né gastar em torno de dois mil reais coloca um câmbio manual e acabou o problema só que você perde o conforto de um câmbio tá mudando galera eu particularmente eu acho que que compensa muito mais você trocar o câmbio só que é aquela coisa né vai muito da pessoa se a pessoa extremamente cuidadosa zelosa com câmbio faz a revisão isso certinho tal dificilmente vai ter problema com esse câmbio é um câmbio excelente de uma ótima dura durabilidade e tudo mais desde que você faça as manutenções certinho caso contrário coloca um câmbio manual que você vai ser muito feliz tá bom é um gol é um excelente carro extremamente completo tá e você não tem problema motorização tudo mais é um carro extremamente duradouro colocou um câmbio manual você tem carro para o resto da vida tá bom bom pessoal deixa nos comentários se você arriscaria pegar um gol desse manteria o câmbio emotion ou se você gostou da ideia e trocaria para um câmbio manual tá bom deixa nos comentários para gente que a gente vai tá ouvindo vamos estar discutindo sobre isso tudo mais se você não for inscrito no canal pessoal se inscreve deixa o like comente e se possível clica no seja membro a gente tá precisando do apoio de vocês tá bom clica no seja membro faça seu cadastro escolha um plano e ajude o nosso canal a crescer cada vez mais desde eu agradeço e até o próximo vídeo falou